Segundo dados da BIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, o brasileiro consome em média 839 xícaras de café ao ano, a maior média do mundo. Para explicar sobre os diferentes tipos de grãos e como o processo de torra influencia na qualidade do café que a gente toma, eu recebo aqui na nossa casa, o mestre cafeiro, Elvio dos Santos Júnior. Ele tem mais de 21 anos de experiência com café e há 10 anos atua como torrefador. Além de ser um professor de torra e barismo, ele faz parte da terceira geração de uma família de cafeicultores da região do sul de Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso Santa Receita, Elvio! Olá, tudo bom? Tudo ótimo. A gente aqui adora café. O cheirinho, o aroma já está demais. E a minha primeira pergunta é como é que a gente escolhe um café? Olha, essa é a pergunta que todo mundo sempre faz pra gente. A escolha do café, ela leva em consideração vários fatores. Por exemplo, o grau de torra. Então a gente tem graus de torra distinto pra cada tipo de café. Uma coisa interessante que pouca gente entende é que o café, ele se assemelha muito ao vinho. Então assim, o terroir que esse café é produzido, a altitude, o nível de insolação que esse café recebe, vai impactar diretamente na qualidade da xícara. Que demais! E aí tem cheiros diferentes, formatos diferentes, cores diferentes, tudo isso? Tudo isso. E aí que tá. Mudou muito, né? De uns anos pra cá, as pessoas estudaram um pouco mais sobre café e hoje em dia a indústria mudou. Antigamente a gente encontrava café apenas nas gôndolas de supermercado. Sim. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente encontra cafés em vários lugares, né? Em cafeterias, em torrefações artesanais. E qual que é a diferença, por exemplo, de um café gourmet pro café da gôndola, por exemplo? Qual que são as diferenças? Vamos lá, Piane. Normalmente a gente tem três, podemos diferenciar em três variedades, né? A gente tem os cafés de gôndola, que são cafés que normalmente são vendidos torrado e moído. Aham. Os cafés gourmet, que normalmente são vendidos em grãos. E ainda os cafés especiais. Os cafés especiais são aqueles que têm um terroir diferenciado e apresentam sabores distintos. Então, assim como no vinho, é possível você sentir uma notinha de caramelo, de chocolate. Que delícia. Às vezes de morango, pamonha. A gente tem um café de pamonha, acredita? Então, eu vi ali, eu falei na pauta, eu olhei, ele falou que ele trouxe uns diferentes tipos de café de pamonha. De pamonha. Mas mineiro, não é possível isso daí. Como é que a gente coloca essas notas no café? Então, essas notas, elas são formadas de acordo com a quantidade de sol e a forma como o produtor faz o pós-colheita. Então, dependendo da altitude, da insolação, do índice de chuvas que o lugar tem, e da forma como o produtor colhe aquele café e faz o processamento dele, que é a seca, vai formar notas distintas. Só que antigamente a gente já existia esses cafés, só que eles iam muito pra fora. Hoje em dia, eles ficam muito dentro do país também. Que bom, né? Já que a gente faz aqui, a gente pode experimentar aqui, não é possível. E o que a gente tem aqui de diferente que você trouxe pra gente, pra gente entender? Vamos lá. Aqui a gente tem algumas, alguns cafés distintos. Então, aqui é um café com um grão um pouco mais graúdo. Por que eu tô mostrando esse café com grão maior, um pouco mais graudinho? Pelo seguinte, quando se fala em qualidade, se você me perguntar assim, Elvio, qual é o melhor a qualidade do meu café em casa? A primeira coisa que eu falo é, além de uma boa água, que a gente vai falar daqui a pouco, um bom grão. Detalhe, grão. Por que grão? Porque quando você compra em grão, o café é como uma cápsula, cheia de aromas e sabores. E na hora que você moe em casa, usando um moador manual ou elétrico, você pega todos esses sabores e joga dentro da sua xícara. Hum, muito melhor. Agora, quando é moído, parte desses sabores pode ter ficado no processo até chegar na nossa casa. E até a gente ir usando de colher em colher, ele vai perdendo isso, não vai também? Vai perdendo isso. É, que dó. Um detalhe interessante é, se a pessoa comprar sempre de pouquinho, é melhor do que ir lá e comprar 3, 4, 5 quilos. Quilos. Porque você tem sempre um café mais novo, mais jovem, que foi torrado recentemente. Como é que a gente torra um café? Vamos lá. Pra torrar um café, a primeira coisa é a gente... o torrefador, ele funciona igual um cozinheiro. Então, o cozinheiro, ele tá aqui, né? A gente viu o André agora há pouco aqui. O André, ele vai fazer uma carne. Ele tem carne de primeira, de segunda e de terceira. No café é igual, nós temos cafés de primeira, segunda e de terceira. Então, você pode ter um café especial, que é o de primeira. E o café de gondola, que é um café, às vezes, de terceira. De terceira. Então, você pode, assim como nos cortes, escolher. Ah, hoje eu quero tomar um café um pouquinho diferente, um café especial. Ah, não. Hoje é um dia comum, eu vou tomar um café convencional, que eu já tô acostumado. Assim como na carne, a forma de preparo também influencia. E a forma de torra. Quando o torrefador vai torrar um café com uma qualidade um pouco superior, um café de primeira, ele faz uma torra como esta, mais clara. Ah. Agora, quando nós temos, às vezes, cafés que não têm o potencial, o que é o potencial? Um café especial, ele pode dar notas de flores, de frutas, vindos lá do terroir, lá da origem. Aham. Quando o café não tem esse potencial, isto é, ele tem só amido, só açúcar lá dentro, a gente quer caramelizar ele um pouquinho mais e mostrar mais a doçura. Então, o torrefador vai escolher. Ou ele faz uma torra clara e mostra notas da origem, né, da roça, do terreiro onde esse café se desenvolveu, ou ele faz uma torra um pouquinho mais escura e mostra torras de caramelização de açúcar. Caramelo, chocolate, avelã. Hum, que delícia. Tá me dando água na boca. Então vamos lá. Então vamos fazer a nossa torra. Mostre para a gente. Bem, para fazer a torra, nós vamos precisar de uma máquina maior. Essa a gente vai fazer daqui a pouco. No Instagram. Para vocês, que ele trouxe uma maquinona aqui que a gente vai fazer no Instagram para vocês. Isso. E aí lá nós vamos mostrar como faz a torra totalmente. Tá. Aqui nós vamos fazer o quê? Depois que eu escolho o melhor café, de primeira, segunda ou terceira, como eu falei, para ter qualidade, a melhor coisa é comprar em grão. Tá. Se eu compro em grão, eu tenho certeza. É só café. Vai dar certo, é só café. E aí nós vamos moer esse café. Então eu vou pegar um café, por exemplo, este de torra um pouquinho mais clara. E vou, esse moinho, ele é muito legal. Por quê? Porque ele já tem uma balança. Então eu coloco aqui, se eu quiser, por exemplo, 20 gramas, eu ligo ele e coloco lá, por exemplo, 22 gramas. E aí ele já vai... E ele já vai moer. 22 gramas quando eu der o start. Quero. Nossa, que delícia. Esse café é de verdade. Tá. Uma vez moído, um processo muito importante que muitas vezes a pessoa, as pessoas esquecem, o que que é? É escaldar esse filtrinho de papel. Então uma coisa que a gente sempre faz nas cafeterias, que dá um gosto muito bacana no café, é jogar uma primeira água quente para escaldar esse café e limpar este papelzinho. Ótimo. E escaldado o café, não posso esquecer de retirar essa água. Retirar essa água. Nossa, o cheiro do café está demais aqui já. Retirei. O cheiro bom. Vou colocar o meu café, 22 gramas. E aí tem uma receitinha muito boa. A proporção é sempre 1 para 10. Então se eu uso 22 gramas, eu uso 220 ml de água. De água. Se eu uso 10 gramas, 100 ml de água. Boa. Com essa receita em mãos, o meu café vai estar sempre igual. Porque não acontece aquele negócio, ah, o tio faz um café bom. Exato. O marido não tem tanto, a esposa, ótimo. Ah, hoje errei no café, está forte? Está forte. Não, não tem. Com a balancinha e essa receitinha na cabeça, acabou. Que demais. E água nunca fervendo, né? Nunca fervendo. Hum, boa. Adorei, minha gente. Bem, próxima etapa é... Eu ligo a balança, vou colocar um pouquinho de água aqui só para molhar. E café é um ritual. Uma vez que ele seja um ritual, eu molho um pouquinho e deixo esse café absorver essa água. Não jogo direto. Aham. Porque quando eu molho um pouquinho, todas as partículas molham por igual. A gente quer uma extração uniforme, que tire toda a doçura, todo o sabor e potencializa a bebida. E depois eu vou jogando aos poucos. E depois eu jogo um pouquinho mais, até chegar nos meus 220 ml. Que demais. Gente, eu adorei. O cheiro do café é sensacional. E vou fazer o seguinte. Eu já vou te convidar para voltar, para a gente falar mais de café. Porque eu acho muito legal e a gente é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, mas a gente pode melhorar cada vez mais e sentir melhor o nosso café. E você está de parabéns, lembrando você de casa, que no Instagram ele vai fazer uma torre especial para a gente. Então daqui a pouquinho, entra lá no nosso Instagram, arroba Programa Santa Receita Oficial, que ele vai falar mais do café no nosso Instagram. Elvio, eu amei. Deixa esse pouquinho de café para mim, daqui a pouco tem intervalo. Eu vou tomar esse cafezinho, pode ser? Claro. Já vou aproveitar e passar os contatos deles para vocês. Arroba Mestre Cafeeiro é o Instagram. E também tem o site que é mestrecafeeiro.com.br. Um beijo. Seja sempre bem-vindo. Eu adorei. Eu também adorei. Que cheiro, minha gente. Café é bom demais. Eu sou doida por café. Você gosta também? Toma sem açúcar, né? Não? Vai tentando. Um café é bom, minha gente. Você não vai precisar de açúcar, não. Eu sou doida por café.